Sobe lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Onde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica Sempre vê Onde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica no absurdo Mágica no absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas, cadê você? Nem sei o que se vê Nos lugares no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Mágica, cadê você?